Faltam um dia para terminar a promoção da Lead Exchange. Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo. Agradeço o vosso like. Então hoje estou aqui na Lead Exchange para mostrar esta conta com 500 dólares de ganhos, meus amigos. Ó Duarte, mas isso deve ser de referências. Então querem ver? Vamos lá ver se tem referências aqui. Conta de 2 mil dólares e olhem aqui em baixo. Quantos afiliados? Zero. Estão a ver? Zero, zero. Não tem nada. Então, quantos dias é que eu ganhei isto nesta promoção? Vamos lá ver aqui nos saques. E podemos ver aqui. Portanto, eu entrei no dia 15. Estão a ver? 15 do 9, comecei a sacar daqui. Portanto, uma conta de 2 mil dólares. Conseguimos sacar todos os dias, já sem a taxa, 31 dólares e 73. Portanto, podemos ver aqui, desde o dia 15 até o dia 27, eu saquei aqui 500 dólares. Portanto, já fez aqui 500 dólares. Tem aqui 66 dólares e 80 para sacar. Clicamos, então, em sacar e aqui está, saque feito com sucesso. Portanto, podemos ver então que o último pagamento foi aqui dia 27 e hoje dia 29 fiz aqui um saco de 63,46. Portanto, meus amigos, vocês não têm a obrigação de estar a referir ninguém. Eu aqui fiz, então, 3 contas onde eu referi-me a mim próprio e dessa forma eu consigo, então, ganhar mais. Ok? Porque ganho 10% de referir, por exemplo, vamos lá aqui a esta conta. Criei uma conta de 300, dobrou-me em, acho que foi 14 dias. Depois, abri esta conta de 1000 dólares, já fiz aqui 403 dólares. Esta aqui também tem alguns referidos, mas a maioria ninguém deposita nada. Estão a ver? Tem aqui uma pessoa, mas o resto está assim. Portanto, comecei aqui. Vejam lá. Meus amigos, falta um dia para pegar esta promoção porque normalmente é 15, 17 ou 20% ao mês. Depende do valor do seu pacote, do seu contrato. Eu comecei aqui no dia 7. Ok? Dia 7. Portanto, aqui eu consigo sacar de 12 em 2 dias. Vejam lá. 7, 9, 11, 13, 15. Aqui foi algum ganho de referência. 16, 17, 18, 20, 22, 24. Portanto, uma conta de 1000 dólares, um contrato de 1000 dólares de trading. Ok? O algoritmo faz isso tudo por nós. Ganhamos aí 16, 17 dólares por dia. Então, aqui nos contratos, a promoção é um por todos. Isto é, qualquer contrato nós ganhamos 50% ao mês, 1,66% ao dia, em tokens out. Ok? Em tokens out. Porquê? Porque quando nós fazemos o saque e vai aqui para a nossa carteira, portanto estamos a falar de finanças descentralizadas. Nós ligamos aqui a nossa carteira, estão a ver, Metamask ou Wallet Connect. Ok? Se vocês têm uma carteira fria, Ledger ou Tangent Wallet, que eu recomendo, vocês podem ligar com toda a segurança a vossa conta. Portanto, vocês tenham atenção. Olhem aqui. Eu tenho 51.319. Se eu quiser aqui trocar por BNB, eu consigo então aqui 1.8. Estamos a falar em mais de 300, quase 400 dólares. Ok? Ó Duarte, mas porquê que tu não vendes? Eu, ao ter os tokens na minha carteira, eu estou a ganhar aqui todos os dias, vejam lá, out token. Olhem para isto. O próprio algoritmo, o contrato inteligente, ele faz todos esses trades. Vejam lá, as pessoas vendem, estão a ver aqui, venda, venda, venda. O algoritmo compra, todas as pessoas vendem outra vez. Qualquer um é livre de vender os seus tokens quando quiser. Teve aqui uma subida, as pessoas venderam. O algoritmo veio aqui e fez então mais uma compra. Olhem só esta compra aqui de 15%. Quase 15% aqui. Meus amigos, isto é espetacular. Mas claro, isto não é recomendação do investimento. Façam sempre as vossas análises. No mês de outubro, não sabemos se vai haver ou não aí uma promoção. Pode haver ou não. Mas, é assim, falta. Portanto, hoje é 29. Amanhã é o final do mês. Ainda tem hoje e amanhã para fazer. Mas não deixem para o último dia, meus amigos. Às vezes há complicações. As pessoas às vezes não sabem. Por isso, contacte aí o seu patrocinador. A pessoa que está a falar aqui da Lead Exchange. Para que você consiga. E não faça nenhuma agenda. Porque já vi muita gente a fazer aí. Por exemplo, adquirem aqui um contrato de 10 dólares. Depois, comecem a ver os meus vídeos. Ou alguém diz. Opa, estás a ver? Está a funcionar bem. Então, vão lá e compram um de 500 dólares. E pensam que o de 500 dólares vai-vos dar 50%. Não dá. Vai dar o primeiro. Por isso é que eu digo. E por isso que eu fiz o quê? Eu criei uma conta e depois quis comprar, mas não posso nesta conta. Eu abri uma nova janela. Criei uma nova conta com um e-mail diferente. E consegui então comprar uma conta de 1000 dólares. E também uma conta de 2000 dólares. E, como eu falei, passo aqui a mostrar. A primeira conta que eu abri foi de 300 dólares. Eu dobrei esse valor em 14 dias. Depois, adquiri mais um pacote. Um contrato de 500. E outro de 50. Fiquei aqui com 550. E dessa forma, estou então aí a lucrar sempre, todos os dias. Tenho aqui 23 dólares. A partir de 20 dólares, conseguimos fazer aqui um saque. E eu vou fazer mais um saque aqui. Para que vocês possam ver que isto realmente funciona muito, muito bem. Estamos a falar de um contrato inteligente. Estamos a falar de DeFi, de finanças descentralizadas. Onde não está na conta de ninguém. Podemos analisar tudo isso. Eu já falei e volto a falar. Tenho aqui o link na descrição. Que é este aqui. Cryptomanico.net Barra Outer Finance DeFi. Onde vocês conseguem analisar tudo o que eu estou falando. Vocês podem ir, por exemplo, à CoinMarketCap. À CoinGecko. E não é nós a falarmos. Porque assim, não é qualquer contrato que vai para a CoinGecko ou para a CoinMarketCap. Vocês sabem disso. Quem não sabe, portanto, fica a saber. A CoinMarketCap, a CoinGecko, eles analisam e eles colocam lá todas as informações sobre a Lead Exchange. Meus amigos, era isto o vídeo que trago para vós hoje. Lembrando que vocês podem ainda, durante o dia de hoje e amanhã, adquirir um contrato que é um por todos. Isto é, qualquer um deles dá 50%. Qualquer um deles dá 50% ao mês. Se eu adquirir aqui um contrato de 15 mil dólares. Vou ter, então, no final de um mês, aí 7500 dólares. Lembrando que, a partir de 20 dólares, podem sacar para a vossa carteira da Metamask, onde os vossos tokens ficam cá. Vejam lá. Eles ficam aqui. E, a cada 15 minutos, o algoritmo manda para todos os holders, que neste momento já atingiu aí, posso até mostrar aqui rapidamente, antes de terminar o vídeo, que já bateu aí mais de 7 mil holders. Meus amigos, e praticamente está a começar. O projeto está aí apenas com um ano e 3 ou 4 meses. Portanto, está praticamente a começar. Vamos lá ver quantos. Aqui está. Olhem a subida de 7500 holders. Olhem o volume. Pá, eu acho que ainda não tinha visto este volume em 24 horas. Eu até vou dar aqui um zoom para vocês verem. 401 mil dólares. Em 24 horas. Porquê, meus amigos? Porque muita gente está a querer, então, entrar cá e adquirir, então, este contrato de trading. Um contrato de trading onde vocês estão a ganhar aí, todos os dias, 1.66 ao dia. Durante 4 meses. Porque depois não sabemos se volta ao normal. Por exemplo, em outubro, em vez de, por exemplo, vocês adquirirem aqui um contrato de 1.000 dólares. Em vez de ganhar 50, podem ganhar aí 17% ao mês. Olhem a diferença. Olhem aqui, por exemplo, todas as compras que está havendo neste momento. 4.000 dólares. Vejam lá. Mais 4.000 dólares. Isto é o algoritmo, meus amigos. O algoritmo de inteligência artificial compra. Ele faz estas compras, por isso esteve aqui este impulso grande. Entendem? Esta vela aqui, muito grande. Vejam lá. Ele estava aqui embaixo e subia aqui. Vamos baixar aqui a página. Como eu mostrei anteriormente, quase 15%. Quase 15%. Ou seja, se é trader e quer fazer o trader manual, pronto. Mas atenção. Quando nós compramos, temos uma taxa de 7. E quando nós vendemos, temos uma taxa de 8. Por isso, atenção. Por isso que eu gosto de fazer o quê? Deixar o algoritmo. Fazer tudo por mim. Portanto, aqui dentro da lead exchange, ele faz tudo isso. E eu não tenho que me preocupar com nada. O que vocês têm de preocupar é com a vossa segurança. Eu farto-me dizer, e digo mais uma vez, porque depois as pessoas não sabem, clicam em links que não têm nada a ver, ou que dizem, olha, clica neste link e vais receber um milhão de tokens desta moeda. Meus amigos, esqueçam isso. Esqueçam que ninguém dá nada a ninguém em troca de alguma coisa. Por isso, vocês têm este... Eu já estou a usar isto praticamente há um ano. Esta carteira. Que é descentralizada. Descentralizada. Vocês têm as chaves privadas dentro do chip deste cartão. Vocês podem adquirir aqui por 43 dólares. Usando aqui o código, estão a ver. Criptomania, que vocês têm menos de 10% de desconto. Escolhem, por exemplo, 2 cartões ou 3. Duarte, qual é a diferença de 2 e 3 cartões? Portanto, 3 cartões é, por exemplo, vocês podem guardar em 2 lugares diferentes os cartões. Porque é assim, se alguém encontrar um destes cartões, não consegue recuperar a carteira. Porquê? Porque é necessário uma password que vocês colocaram. É necessário um meio físico, um meio humano, para que desbloqueie os fundos. Meus amigos, aqui os vossos fundos estão seguros porquê? Porquê que eu recomendo mais esta carteira do que a própria Ledger? Porque na Ledger, as chaves mnemónicas, aquelas 12 ou 24 palavras, estão escritas em algum lado. Se alguém apanha essas chaves, vocês são hackeados. Aqui não. Aqui está dentro do cartão. Sabem o chip dos passaportes? Este chip é igual. Esta é a tecnologia da Suíça, e então, todas as chaves mnemónicas ficam dentro desse chip. Se perderem esse cartão, não faz mal. Vocês se adquiriram 2 cartões, então, vocês têm esse backup. Meus amigos, é este o vídeo, mas vou frisar mais uma vez, atenção à vossa segurança, pois vocês, muitas vezes, gastamos dinheiro em muita coisa, e vocês, estamos a falar em menos de 50 dólares. E vocês têm agora esta promoção, em que conseguem adquirir, vejam lá, 2 cartões de 39 dólares. Enfim, um abraço e fui.